Música Como está? Neste vídeo eu vou te falar coisas que poucos médicos e nutricionistas te falam sobre os perigos que rodeiam e estão próximos da cebola. É um vídeo impressionante e importante para você compartilhar com os teus familiares, com os teus filhos, com os teus pais, com os teus irmãos. Não perca até o final. Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, sou cirurgião das doenças do intestino, do reto e do ânus e eu gostaria inicialmente de te fazer um pedido e um convite. O convite é você que não nos acompanha ainda lá no Instagram, é dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. Lá nós trazemos coisas diferentes que nós trazemos aqui no YouTube. Trazemos coisas do nosso dia a dia, de pacientes. É muito interessante. E o pedido que eu te faço de antemão, você que nos segue há bastante tempo, dê um like nesse vídeo. É muito importante você clicar, curtir. Isso aí tem muita relevância para o nosso canal e eu já te agradeço de antemão por isso. Pessoal, vamos lá. Cebola é um dos alimentos mais versáteis, mais consumidos, mais práticos de toda a culinária mundial. Cebola tem quem ama e tem quem odeia. Eu já vou contar uma coisa interessante para vocês, algo pessoal meu. Eu odeio cebola. Se você fizer, me convidar para jantar na sua casa e você fizer, por exemplo, um molho e eu não ver a cebola, não tem problema nenhum. Mas se tiver a cebola crua ou até mesmo cozida, aparecendo tipo um bife acebolado, ou por exemplo, uma pizza portuguesa com bastante cebola, ou às vezes comer uma pizza de calabresa que invento de colocar cebola em cima, olha, eu não compro, porque eu não gosto do gosto da cebola, eu sei que eu sou a minoria, estou apenas contando para vocês que nos seguem aqui, um gosto do meu paladar. Até gostaria muito de gostar da cebola, mas infelizmente eu consumo ela, mas eu não posso enxergar a cebola, né? Parece criança, mas na verdade esse trauma eu não consegui resolver da minha vida. Então tem pessoas que amam, tem pessoas que odeiam, mas que ela tem seus benefícios. Pessoal, isso é inquestionável. Para vocês não saírem daqui dizendo que o doutor Fernando Lembra, dizendo que a cebola faz mal. Não, a cebola tem benefícios para a parte circulatória, a parte cardíaca, a parte cerebral, parte em relação à imunidade, em relação ao metabolismo da glicose em pacientes diabéticos. Tem uma série de estudos. Só que isso aqui em redes sociais tem muitas coisas. Cebola é bom para isso, é bom para aquilo, é para isso. Eu brinco que tem até publicações dizendo que cebola é bom até para dor no cotovelo. Só que nesse vídeo eu quero abordar um ponto, ou alguns pontos, ou melhor, quatro pontos muito sérios. E quem nos conhece aqui no nosso canal do YouTube Planeta Intestino, nós só falamos o que tem comprovação científica. E outra coisa que eu não posso me esquecer de dizer, pessoal, cada vez mais nós temos observado que tem muitas pessoas dos cinco continentes desse mundo que nos seguem, que gostam do Planeta Intestino, que gostam das nossas abordagens, mas não são inscritos no canal. É um prazer ter você na nossa família Planeta Intestino. Clique embaixo aqui onde diz inscrever-se, é gratuito. Vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai ser avisado em primeira mão. Nós estamos aqui com vídeos novos, vídeos atualizados. Então te inscreva no canal, faça parte desse nosso time. Sem você, sem vocês, nós não somos absolutamente nada. E sem o teu compartilhamento desse vídeo, nós não conseguimos alcançar nada. Então já compartilha também para amigos, para familiares. É muito importante. Vamos lá. Existe um site muito sério, chamado Live Science. Live Science. E ele reuniu os mais recentes artigos de universidades e centros universitários muito sérios do mundo em relação aos perigos e os malefícios da cebola. E inicialmente chegou uma conclusão que eu vou dizer para vocês, que eu fiquei muito surpreso. Até 30% das pessoas vão ter algum desses quatro probleminhas que eu vou citar logo aqui. Pessoal, você tem noção que é 30%. De cada 100 pessoas, 30%. Eu até li duas, três vezes para ver se realmente era isso. Eu imagino que podia ser 5%, 8%. As estatísticas mostram que até 30% podem ser acobotivos de um desses problemas. Vamos começar? O primeiro, que foi publicado numa revista extremamente séria, de renome, reconhecido pelos especialistas do mundo todo. Porque infelizmente tem revistas, me perdoem a expressão, fundo de quintal, que publicam umas porcarias e tem muitos profissionais da área da saúde que pegam aquelas publicações e fazem como se fosse verdade. Essa revista, a National Digestive Disease, ela publicou um estudo de muitos anos, longos 20 e poucos anos acompanhando pacientes. E chegou à conclusão que muitos desses, 30% das pessoas, o consumo da cebola piora a parte digestiva. Diretamente na área que eu trato, que é a parte digestiva. Formação de gases, distensão abdominal, barriga estufada, sensação de plenitude pós-prandial, que come e logo nota que está cheio, estufado e piora de alguns sintomas despépticos, pessoas que têm gastrite, refluxo, azia, podem ser piorados em até 30% das pessoas. Porque nós sabemos claramente que a cebola, ela tem um açúcar natural, que tem muitos alimentos de fruta, chamado frutose. E a frutose, ela é de difícil decomposição pela microbiota intestinal, que é a flora intestinal, que eu tanto falo aqui no planeta intestino. Essas bactérias têm dificuldade de decompor e nesse processo de decomposição, de fermentação, produz muitos gases. Então, muitos pacientes que têm digestão lenta, síndrome do intestino irritável, com dores abdominais, com estufamento e pessoas que têm problemas com o estômago, com o esôfago, com o dodenos, gastrite, dodenite, dofagite, pioram os seus sintomas. Pessoal, eu tenho pacientes meus, que eu retirei a cebola e eles pensavam que era de diversos alimentos e disseram, doutor, eu melhorei depois que eu tirei a cebola, a minha parte digestiva. Mais uma vez eu friso, isso é para uma pequena proporção, mas uma proporção relevante de pessoas do mundo. Eu não estou dizendo que isso aí acontece com todas as pessoas, ok? Segunda coisa, que foi publicado pela Jordan University, a Universidade da Georgia, muito importante, e para mim, que sou cirurgião, é uma coisa que eu lido muito, e qualquer cirurgião, meus colegas que estão assistindo aqui, a cebola, principalmente a cebola verde. E esses quatro problemas da cebola, antes que você pergunte, foram relatados tanto para a cebola cozida, como para a cebola crua, porque muitos vão perguntar, mas eu estou falando de se cozinhar a cebola. A resposta é que deram os mesmos malefícios da cozida e da crua. A cebola, quanto mais verde ela está, e tem até algumas receitas com cebola verde, que não está madura, ela interfere diretamente com o mecanismo da vitamina K. A vitamina K, pessoal, tem tudo a ver com a coagulação sanguínea. Eu que sou cirurgião, muitas vezes eu reponho a vitamina K intramuscular, que tem um nome comercial muito conhecido, chamado Canakion, 10 miligramas. Nós temos um intramuscular de 12 em 12 horas, por no mínimo durante 3 dias. Para aqueles pacientes que têm aquela tendência a ter sangramento durante uma cirurgia, ou para aqueles pacientes que durante o transoperatório, durante o ato cirúrgico, sangrou muito, aí eu mando administrar a vitamina K. Semana que passou, teve uma cirurgia que foi bastante sangrante, tinha uma lesão chata de secar no reto, e eu pedi na sala para os funcionários que trabalham conosco, para administrar no transoperatório a vitamina K. E descobriu-se que se consumou uma quantidade um pouco maior de cebola crua, faz com que a vitamina K perca um pouco a sua efetividade, e a pessoa tenha mais necessidade de ter uma anticoagulação ou ter um sangramento. Então você que consome cebola mais verde em grande quantidade, mais ou menos uns 7 ou 10 dias antes de tu te operar, diminua o teu consumo. Você que tem uma tendência de sangrar com mais facilidade, por exemplo, tem plaquetas, que é um dos componentes do sangue que você vê no hemograma baixo, que às vezes sangra com facilidade de engiva, nariz, a pessoa tem sangramento digestivo, cuidado com a cebola verde. Terceira coisa e muito pouco falado, foi publicado por um jornal de imunologia clínica europeu, que mostrou que muitas pessoas com o consumo da cebola, com o passar dos anos, principalmente após os 35 a 38 anos, começam a ter uma alergia da cebola. E isto é algo bem incomum, mas foi publicado. Pessoas que começaram com alergia na pele, erupções cutâneas, começou a criar uns vermelhões, parecem umas brotoejas, outras pessoas ficaram com edema e inchaço em membros, nas pernas, na face, até mesmo vômitos como uma causa da alergia. Era a alergia da cebola, por uma hipersensibilidade tardia, que as pessoas vão se sensibilizando ao longo da vida e depois tornam-se alérgicos. Uma coisa que eu sempre gosto de citar sobre a hipersensibilidade tardia, que é interessante, por exemplo, pintores. Tem pintores que se tornam alérgicos a tintas depois de 30 anos pintando? É possível sim. Nós não temos tempo aqui de falar em relação à parte do mecanismo da histamina, que tem relação com a parte de sensibilidades de alergia, mas os imunologistas, os alergologistas, os alergistas que lidam muito com isso aqui, eles têm uma explicação extremamente plausível em relação a isso aí. Então, apenas uma dica para você que anda com alergia e não sabe do que é, experimenta ficar 7 dias sem consumir a cebola para ver se não é em relação a isso. É que nem eu digo para os meus pacientes, em relação à parte de gases de digestão, eu mando retirar a cebola. E a quarta coisa, que isso aqui é uma coisa bem conhecida, cebolas que são cortadas, ficam muito tempo cortadas, fora, vamos chamar da casca da cebola, aquele invólucro da cebola, e mal armazenadas, não refrigeradas. E isso, infelizmente, acontece em muitos restaurantes, não estou dizendo que são em todos, eu digo que são em minutos restaurantes para preparar a comida, por exemplo, vai preparar no outro dia, deixa a cebola cortada de noite, ou corta de manhã bem cedo, em países ou cidades que é muito calor, acontece uma proliferação da famosa bactéria que tem no intestino, chamada Escherichia coli, que é a E coli. Muitas pessoas acabam tendo gastroenterites, que são as infecções intestinais bacterianas, com diarreia, que só vai curar com um antibiótico. Outras pessoas que não chegam a ter a diarreia, a gastroenterite, acabam tendo uma disbiose, que você sabe, nós falamos muito aqui no canal, começa a crescer as bactérias ruins, em relação às bactérias boas, e acaba a ter vários transtornos, inclusive problemas na imunidade, problemas em relação à parte do sistema nervoso, depressão, ansiedade, problemas com gases, e até mesmo infecções urinárias de repetição, porque nós sabemos que a disbiose e a proliferação de Escherichia coli no intestino pode dar infecção urinária de repetição muito mais comum em mulheres. Tem pessoas que tem a mania de comer em restaurantes a vida toda, e muitas vezes estão com uma disbiose, com uma infecção de repetição, e muitas vezes tem a cebola mal armazenada, cortada muito tempo antes, e na verdade, às vezes no gosto, nós não sentimos absolutamente nada. Mais uma vez eu friso, pessoal, mais uma vez eu friso, e isso não é em todas as pessoas, ok? Todos esses quatro perigos e problemas que eu citei agora aqui. Vamos recapitular? Vamos lá, que isso aqui é uma aula. Problema com gases e problemas dispépticos no estômago, azia, refluxo. Número 2. Problema de vitamina K. Pessoa sangra com facilidade. Cebola mais desverdeada, mais verde, menos madura. 3. Hipersensibilidade tardia, alergia adquirida com a cebola. E 4. As infecções e as disbiose por causa da cebola mal armazenada. Mais uma vez eu te peço, se você gostou desse vídeo, dê um like agora. Vamos bater um recorde de likes nesse vídeo da cebola. Outra coisa, vamos bater um recorde de compartilhamento. Clica onde diz compartilhar, compartilha com o teu vizinho, com o teu amigo, com o teu parente, com o teu filho, com a tua mãe, com o teu irmão. Ajuda ele. Às vezes você vai descifrar um enigma com esse vídeo. Te inscreve no canal e eu te espero lá no nosso Instagram. dr.fernandolemos E também tem aqui embaixo na descrição do vídeo um grupo do Telegram que nós temos, que se você quiser fazer parte também, te espero também lá. Foi mais uma vez um prazer estar com vocês e até um próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.